E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa incrível série de States of Decades. Você caiu de paraquedas, tá perdidão, os vídeos saem distribuídos em horários diferentes, em dias diferentes. Isso é uma série de um jogo de sobrevivência no mundo de apocalipse zumbi, muito semelhante a Walking Dead. Realmente é uma semelhança bem gostosinha, se você sente dentro da série, tomando desistir, é muito bom. Mas, se você ainda não viu, tem o link aí no topo da descrição, que é a playlist da série. Clicando aí ou indo na home do canal, você consegue assistir todos os vídeos em sequência. Tá numeradinho, tá arrumadinho, eu tô cuidando muito bem, tá bom? E você que tá curtindo a série, você que tá aqui, que sabe o que tá acontecendo, que tá ansioso. Como vocês sabem, eu sempre peço sua ajuda. O YouTube não gosta da galera que faz série de jogo aqui no YouTube. Então, vocês sabem que isso pode me prejudicar. O único jeito disso não me prejudicar aqui no YouTube é com você ajudando. Deixando seu like, seu comentário e principalmente compartilhando. Joga no seu Twitter, seu Facebook, seus amigos, no grupo, sei lá, qualquer lugar. Dá uma força. Demorou? Então, vambora, porque no último episódio, a gente chegou na igreja. Agora, a gente vai começar a contar praticamente uma nova história dentro dessa cidade. Tem bastante coisa pra explorar, tem muita infestação rolando. Tudo isso, vocês vão ver mais um episódio dessa série, que é a nossa produtora de séries. Bom, então vambora, eu tô começando exatamente do último vídeo, né? Eles tão reclamando que tem realmente bastante... Tem bastante infestação. Principalmente na primeira cidade, aquela que a gente abandonou, tá nojentíssima. Não tem muito o que fazer, não. Eu preciso de material meio que urgente pra poder fazer a nossa oficina. E eu precisava limpar esses núcleos veterinários e coisas do tipo, né? Essas pestes, esses pestilentes que tão por aqui. Eu tô com um dos meus melhores bonecos aqui. Com meus dois melhores bonecos, inclusive. Então, o que eu vou fazer? Eu vou equipar eles bem. Não vou... Não vou economizar recursos. Vou aproveitar que tá de dia e vou tentar limpar esses núcleos pestilentes agora. E é isso. O Vince é bom. O Joe é bom. Eu tô confiante que não vai dar problema, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui. Essa aqui é a capacidade de alta. Eu guardo você e vamos pegar mais, velho. Vai ter que, tipo assim, ser coisa de sessenta, vinte e um, quarenta e dois. Mais vinte e um. Tá? Eu posso tirar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Beleza? Ok. E explosivos. Acho que explosivos vão ser interessantes de usar nesse momento. Pode ser, inclusive, o grande foco. Bomba de latinha. Eu acho que esse é o esquema, viu, velho? Vai ser explodir a bagaça toda mesmo. Então eu vou tacar logo três Molotov pra ele. Certo? Então temos aí quarenta e uma bala e três Molotovs. Beleza. Vamos trocar pro Vince. Que é quem vai provavelmente também fazer isso. Ah, eu precisava pegar remédios também, né? Vamos já cuidar disso agora. Esses dois. A escopeta não é boa pra isso. Porque o rate dela é baixo. Eu preciso dar muito tiro. Né? Então o que a gente vai fazer? Vai ser pegar isso aqui e também vai pegar mais uma semana. Mais dez. Então trinta e uma bala. Opa, não. Trinta e uma bala total. Tem que ficar ali. É isso? Aí eu puxo, recarrego. Beleza. 21 e 21. Eu tenho garrafa de analgésico. Eu vou levar mais remédio. Né? É importante eu levar medicamentos pra isso. Porque a gente hoje vai... A missão aqui vai ser embaçada. Vocês estão ligados que... É no mínimo preocupante. Analgésicos eu vou levar uns três pra ele. E vou levar uns dois desse. Certo? A gente vai agora pro Joe. E vai levar a mesma coisa. Vamos levar uns... Aqui já tem o saquinho. Beleza. Eu posso somente levar os três analgésicos. A gente vai limpar um por um. A gente vai começar limpando a veterinária. Indo na casa do médico. Interessante. E depois a gente vai pra casa pequena e fofa. E pra garagem velha e imunda. E a garagem vai ter materiais. Que é uma coisa que a gente precisa. Beleza? Então vambora, mano. Vamos aproveitar o dia hoje. Vamos aproveitar a luz do dia. Pra... Comprar essas tretas. Se tivesse alguém... Uma peste na comunidade. Toma o controle do Lamar. Eu não faço ideia do que vai acontecer. Quando eu tomar o controle do Lamar. Ele tá cansado. Então... Não é o momento. Né? Caralho. Agora que eu vi que do lado da minha igreja. Eu tenho um cemitério. Eu jamais teria pego uma base assim. Tava louco. Bom. Vai ser dia em dia. Então... Ah, o que que quebrou, véi? Você que pariu, mano. Preciso melhorar isso aqui urgente, mano. Ah, preciso de material. Não tenho muita opção, não. Eu peguei boas armas. Eu nem sei. Vamos lá, vai. Vou começar com a veterinária. Que tá mais perto. Tá mais perto. E pode ser um problema... A curto prazo. Esse Screamer tem um grande mouth. Man! Plague zombios em todas as direções. Precisa se cuidar. Eu vou forçar nas bombas, velho. Eu vou forçar nas bombas. Mano, muito zumbi. Se não der certo, acabou o jogo pra mim. Beleza, deu muito certo. Deu tão certo que dá até medo, né? Beleza, medicamentos. Nossa, velho, eu tô tenso. Mas deu bom, deu bom. Vamos se concentrar. E pra próxima. Falta só esse container, o lugar vai ficar limpo. A gente pode pensar na próxima... Na próxima bagaça ali. Beleza. Tinha por aqui a casa do médico. Vamos lá dar uma limpa naquele pico. Que aqui é uma clínica, né? De interior e o médico mora perto da clínica. Beleza. Que isso? O que esse bichinho tá fazendo? Caraca, olha o tanto de corpo, velho. Olha, o médico deve ter tentado estudar os mortos, mano. Caralho, deve ter demorado pra morrer, mano. Que merda. A minha missão fica aparecendo ali no canto é muito chata, né? Vê se tem algo, mas eu não quero negociar mais nada. Garra vermelha. Tem esse Twain, né? Que ele fica passando a situação dele pelo negócio. Nossa, eu tô bem doente. Mas tudo bem, a gente tem bastante remédio. Dá pra continuar arriscando um pouquinho mais. Mas a estratégia foi boa, velho. Foram três molotovs e quarenta balas, quase. Trinta e poucas balas. É sinal de que a gente entendeu mais ou menos como é que destrói essas bagaça. Tem mais um container, eu que não tô achando. Eu vou procurar, porque a gente nunca sabe o que tem. Bom, galão de gasolina, mas... Vai que o jogo manda aquela aleatoriedade gostosa, né? De ir num galão de gasolina e não se encontrar o material que a gente precisa. Ficou coisa ali. Vamos deixar pra trás não, né, Vince? Pega aí, por favor. E vambora. Bom, até agora eu tenho que jogar com o Vince mesmo. Ele tá com bastante munição e duas granadas. Pode ser suficiente. Pode ser que não. Vamos no carro lá guardar as coisas. E é bom fazer isso de manhã, né? A gente tem uma visão mais clara e tal. Apesar do perigo ser o mesmo, né? Vocês viram que, mano, a hora que aparece... Mano, a hora que bifa no mapa ali embaixo de mim... Meu amigo, que pânico. Vamos guardar isso, vamos guardar isso... E é isso. O Vince é isso. Ai, a arma dele tá quebrada, velho. Vou ter que ir lá na base. Ah, o Joe tá cansado. Olha aí. Eu vou ter que ir na base mesmo. Não é o momento, não. Ah, o que é isso, né? Base de Caribe 22. Beleza, a gente vai ter que trocar de personagem. A arma dele também quebrou. Vambora, vai. Tá perto ali mesmo. Não adianta ficar... Se arriscando tanto também, né? Eu posso pegar o Miá também. O Miá, ele vai vir aqui. Ai, ai, grosso. Cuida daquele ali. Vai, Vince. Oh, caralho. Bom, vamos lá. O Joe, pra variar, tá bem apto a se infectar de novo. Ele tá sem itens no inventário, com exceção da 9mm, que eu já vou guardar, porque senão ela tá quebrada e eu vou esquecer. Aí eu vou acabar usando ela e ela vai quebrar e eu vou me lascar. Essa é a tru, tá ligado? Então vamos guardar ela. E é isso. Deixa eu ver o Vince. Ah, o Vince também tá com sono. Caralho, gente. Mas tá de dia, porra. Como vocês cansam rápido? Guarda essa aqui que tá quebrada. Guarda as granadas e vambora. Montral tá dupla. O Lamar tem missão. Ah, o Miá também tem missão? Que porra é essa? Que missão que ele tem? Elimine todos os núcleos pestilentes da sua cidade. É o nosso grande objetivo mesmo. Nossa, ele tava na torre de guarda? Que da hora, velho. Ah, que da hora, velho. Então, Joe, você não vai ser mais meu seguidor. Pô, que legal, velho. Olha essa torre de guarda, é muito maneira. Ahn... Só que eu acho que a Amy acabou de subir. Foi ela, não foi? Deixa eu ir lá. Infestações demais. O jogo tá preocupado com as infestações, velho. Pera que as infestações são lá na primeira cidade, mano. Vou ter que tirar uma... Uma sessão... Amy, então. Eu preciso de uma seguidora. Beleza. Tudo certo. Nada definido, clã. A gente tem que destruir isso aqui e... Lutear aquilo ali. As infestações que o jogo tá falando são essas três, né? Provavelmente. Vamos lá. Ele tá com uma arma que tem capacidade de 15 balas, 9 milímetros. A Amy... Está com uma arma que tem capacidade pra 10. Eu ainda assim vou equipar melhor ela. Olha a igreja, lotadinha. Que bonita, mano. Aqui eu fiz os negocinhos que eu precisava na enfermaria, pãs. Tudo bem. É 9 milímetros pra ela. Ela tá com uma arma que cabe 10. Então eu vou colocar mais 23 balas pra ela. É isso, né? 23, beleza. É um só. Então eu vou... Ah, não é 9 milímetros? Não, eu me confundi. Ah, calibre 22, mano. É interessante essa arminha dela aqui, hein? Inclusive eu posso até usar ela, mas... Então eu vou equipar mais. Vou colocar 33. 2, 3. Porque eu já puxo aqui, já recarrego. Beleza. E aí, explosivos. Eu vou colocar... As duas granadas e o motolove. Por via das dúvidas. Vamos pegar também... Uns dois analgésicos e uns dois lanchinhos. E o mesmo vale para o Miá. O Miá está com arma, está com pouquíssima munição. Eu posso pegar mais... Mais uns 20 tirinhos aí. 20... 8... 18. Vou pegar mais 18 balinhas aí, porque o 9 milímetros está acabando. E por via das dúvidas... Eu posso pegar também. Não posso pegar nada. É isso aí, mano. Vou pegar uma bomba de latinha, só para ter certeza. Mas beleza. Estamos tranquilos. Recarrega sua arma. Mas quem vai cuidar de tudo vai ser a Amy. Beleza. Tem as granadinhas e tem o molotov. Se tudo der certo, isso aí já vai praticamente encerrar o nosso trampo. Para cá. É, mano. A gente reúne recurso para fazer essas paradas, né? Toda essa parte de exploração e... Vambora, vai. Para os caras fechar a porta aí. Estava tentando fechar a porta. Tem hora que não vai, né? Tem hora que você trava no negócio e que é melhor você desencanar. Isso que aconteceu. Eu desencanei. Ah, mano. Sério, Amy? Ai, deu mole demais. Nossa, eu ia me precisar evoluir, né, velho? Urgente. O toque de material está muito baixo e isso abaixa a moral da galera. É insuportável. Oxe, olha o combustível desse carro aqui. A criaturinha vai descansar um pouco. Meu Deus. Bom, tem combustível pelo menos. All we needed was helping him. Instead, we'll just be moving on. It sure stinks in here. Too loud. É agora, hein? Prepara-me a... Já foi. Mano, a mina que morreu. Eu achei o corpo dela, velho. Vocês lembram da mina que morreu lá atrás? Quando eu fui nesse e no... Ai, meu Deus. Me ajuda, filho. Ah, mano. É sério que agora o cara vai arregar? Morreu. E ela está machucada, velho. Mano, a mina que morreu, velho. Eu vi pela roupinha, a jaquetinha. A hora que ela me atacou como zumbi, eu achei estranho. E as coisas estavam abertas já aqui, porque eu já tinha explorado. Beleza, pelo menos conseguimos, mano. Morte vingada. Que beleza, mano. Eu não lembrava que tinha sido esse núcleo aqui, não, velho. Eu estou aliviado, mano. Nossa, achar o corpo da mina, né, velho. Porra, a gente tinha largado ela aí, mano. E foi o Joe. O Joe saiu correndo. O Joe não conseguiu dormir desde lá. Que alívio, velho. Meu Deus, pera aí, então. Vamos com a M. Nossa, a M está machucada também. Se esse feral aí, eu não estava esperando não, filho. Beleza, estamos full loot. A gente pode ir para casa. Mais ou menos, né? Tem um lugar que eu queria ir ainda aqui, na garagem. Eu já esvaziou a mala? Ah, coisas que não estacam. Eu não vou usar você. Eu não vou achar mais circuitos. E aqui, peraí. O pessoal está precisando de ajuda, mas a priori a gente... A gente está precisando mais de ajuda do que podendo ajudar, né, velho. Beleza, garoto. Tudo é certo. A gente vai achar a mochilinha aqui. Duas mochilinhas de material. Ia ser irado. Estou até para construir uma oficina. Caraca, velho. Que momento, hein, mano. Boa, garoto. Vamos lá. Falta um lugarzinho só para explorar. O nosso parceiro podia ir explorando com a gente. Lembra que ele está mais protegendo a gente que nada, né? Beleza. Machadinho, galãozinho. A gente tem por aqui uma casa. Cara, e como está tranquilo. Estou dando um rolê aqui e não está me parecendo que vai ter nenhum problema. Eu vou continuar. Aproveitar que está de dia, né, velho. Pouco anoitece. Aí a vontade que dá de não sair da base, mano. Eita, tem um berrador aqui perto? Tem. Pior que para isso aí puxar uma horda é dois segundos, hein, mano. São quatro containers aqui para vasculhar. Sério? Munição, arma e sementes. Minha, a gente só está insistindo. Minha, a gente só está insistindo. Minha, a gente só está insistindo. Caraca, o Minha ficou, velho. Eu saí correndo e ele ficou. Boa, Minha Zera. É nóis. Deu bom, pô. Nem cabe. Vambora, vai. Larga essas partes aí. Partiu. Cadê meu carrinho? Tem um sobrevivente ali, um curral, mas... Caguei, velho. Está na hora da gente ir embora. Mala cheia. Inventário pesadíssimo. Bastante coisa para guardar. Mano, limpamos, limpamos toda a região, velho. Todo trampo que é para trocar de base, a gente já fez. Eita, meu carro vai estourar. Vou dropar o táxi temporariamente. Está estacionado o quê? Táxi e viatura. Beleza. Porque ela está meio torto, eu fiquei preocupado de não estar contando como estacionado. Vem, zumbizinho. Vem. Eu ouvi um barulho dos grandão, hein? Eu deixei coisa no carro, né? Acho que eu deixei. Acho que eu esqueci. Ai, vamos ver o que acontece. Beleza, dá para fazer a nossa oficina. Era um zumbizinho tranquilo. Que susto, velho. Eu ouvi um daqueles do grandão, sabe? Tenho aqui cinco kits de reparo. Vou pegar dois aqui. Ah, não. Ela não, né? Coitada. A bichinha está destruída. Ah, não. Apesar que ela... Eu vou ter que curar ela. Vou ter que gastar medicamento. Eu tenho kit primeiro socorro? Eu acho que eu tenho um. Com ela, eu vou usar um. Não, é mais barato eu ir ali na enfermaria. A enfermaria é aqui? Aqui é a cozinha. O que é aqui? Aqui é o depósito. A enfermaria está fora? Deixa eu ver se está fora. Ah, não. Está aqui. Não, aqui é o quartinho. Aqui ele está construindo a oficina ainda. Aqui é a enfermaria. Beleza. Não, não é a enfermaria, gente. Caralho, qual é a enfermaria? Ah, eu coloquei... Está para dentro? Onde fica lá dentro essa enfermaria? Eu não sei. O pior é que eu precisava ir lá. Será que eu consigo daqui usar? Ajuda a médica. Tratar personagem ativo. Nossa, que caro. Não consigo usar daqui. Não tem problema, não. E o Miato também está machucado. Cara, mas então. Aí o que vai acontecer? A gente vai com a... Opa. Eu vou com a Amy. Ai, minha. Eu não sei se você tem coisa no seu inventário. Você tem, né? O inventário é cheio também. Vamos esvaziar. Ah. Eu vou deixar ele aí descansando. Que ele... Que ele melhorou sozinho, tá ligado? E aí com a Amy, eu peguei os dois kits de mecânica. Eu vou lá arrumar os carros lá fora. Que estão numa situação complicada. A nossa oficina está ficando pronta também. Que vai ser importante para a gente arrumar nossa arma e nossas coisas. Ah, 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 ah. Mais aqui. Preciso trocar a arma dela também. Não posso esquecer. Querido, eu tenho que dispensar. Vambora. Vamos arrumar os dois carros. Que é o que a gente tem por aqui. Parece que formigas encontraram a nossa comida e a gente perdeu um de... Ah, foda. Mas tudo bem. Estou consideravelmente emocionado de ter achado a igreja, sabia? Que bobo, né? Mas é realmente bem legal. Ah, a oficina falta dois minutos para sair. Eu preciso trocar a arma dela e dar uma olhadinha. Tem um ponto de observação aqui por perto. Ela pode ir até sozinha, na real. Bom, eu posso aproveitar que está de dia também e explorar, né? Então eu não vou mandar ela sozinha, não. Vamos guardar essa bagaça. Vamos pegar uma outra arma porradeira. O bastão acho que é uma boa para ela. Olha a máquina, a lâmina de cortar. Beleza. Aí eu vou pegar uns remedinhos. Um, dois. E dois lanchinhos. Para a situação não ficar complicada lá fora. Certo. A gente tem um alt... Mano, nem tem zumbi o tempo inteiro nesse lugar. Isso é insuportável. Vou chamar alguém. Ah, é porque eu estou fazendo reformas também, né? A oficina está fazendo muito barulho. Ô, Joe. Cola comigo. Deixa eu pegar ele por enquanto. Só ver o que ele está levando. Ele está levando uma marreta. Marreta. E não está levando arma. Beleza. Eu vou jogar com ela porque... Ah, ela melhorou. As siestas. Ela sofre... Ah, beleza, mano. Só o Lamar, então, que ainda não... Está quase heróico, velho. Vamos embora. Então vamos com o Joe mesmo. Ah, não. A Miá está com a arma. Porque o Joe é doido, né? Para ele dar um dois aí e virar e sair correndo é foda, mas... Foda-se. Vamos embora. Para cá, querido. Vem e deixa eu fechar a portinha. Deixa. Bom, garoto. Isso aí. Eu gosto quando ele obedece. Vamos lá pegar o carro. A gente reformou os dois mesmo. Eu acho só que a viatura está sem combustível. Mas aí eu posso ir de... Posso ir de táxi, por enquanto. Vamos lá fazer aquela marcação e vamos fazer um lootzinho tranquilo. Pela região. A marcação é importante para a gente ter uma noção. Saber que eu tinha escutado. Eu estou afastando ele da nossa base. É loucura o que eu estou fazendo. Ele arrancou a minha porta como se não fosse nada. Como se fosse um... Caraca. Tudo bem. Pelo menos eu atropelei um Feral que estava ali também. Porque se tivesse os dois atacar juntos ia ser embaçadíssimo. Ah, é bom momento para ir para o Joe, né? Porque ele fica doidão nessa hora e sai correndo. Ficou doidão. Ih, meu jogo bugou. Eu estou jogando com o Joe com a câmera presa na mina. A chance da merda é muito grande, velho. Mano, eu buguei muito o jogo. Eu buguei muito o jogo. Eu estou com o Joe, mas a câmera está nela. Se o Grandão estiver por aqui, eu estou muito fudido. Ele está ali ainda, no meio da rua, velho. Ah, mano. O jogo bugou. Quando será que eu estou dentro? É, bom. Galera, por um motivo de força maior, esse vídeo vai parando por aqui. Tudo bem que já tem cinco minutinhos. Eu vou parar de jogar. Deixa eu ver agora. Eu vou ter que, provavelmente, sair do jogo. Mas eu acho que eu vou dar uma parada mesmo. Eu precisava... Não, peraí. Vamos ver o que acontece se eu voltar. Se eu bugar, eu vou ter que fechar o jogo e abrir de novo. Eu vou parar. Mas se não, a gente continua. Pelo menos você vai até o outdoor ali para fechar e ver o que mais tem de interessante na região. O problema foi a sequência das coisas, né? Eu puxei o bicho. Beleza. Beleza. Não foi tão ruim, então. Vamos embora, vai. Só voltou o zumbi para cacete. Quebrou meu carro. Aí foi o zaralho, né? Tudo bem. Bom, o grandão sumiu, pelo menos. Pelo menos temporariamente. Quase bugou de novo, velho. Mano, um bug desse. É um jogo que não tem respawn, velho. É um jogo que se dá um bug desse e você vacila, você mata um personagem, tá ligado? Caraca, velho. Que pânico do cacete que me deu agora. Mas tudo bem. Deu certo. É o que importa. Vamos subir aqui. Vamos explorar o que... Eita, porra. Eu estava meto nesse prédio? Fábrica moderna. Caralho. Ah, passei por mais do lado, só eu não vi. Armazém oculto. Tem um utilitário ali, que seria interessante para eu pegar daqui a pouco. Ah, todos os locais inspecionados. Beleza. Mano, eu fiquei curioso para ver o que tem nessa fábrica. Vamos dar um rolê lá. Vai que o loot dali é topíssimo. Porque ele é grande, mano. Não faço ideia do que tem por ali. Cadê a minazinha? Vamos embora por aqui. Caralho, quase quintei do jogo. Aí, de repente, voltou e apareceu uma nela legal. Beleza. Tem vizinhos chamando a gente no rádio. Nossa. Tomou da frente e de trás, velho. Ela vai limpando. E eu vou explorando. Mais uma marreta, um parafusinho. Uma I.M. Esqueci o nome dela. Até parei do lado. Caralho, muito zumbi, velho. É que não tem grados, né? Mas esse lugar aqui seria um puto outpost, velho. Um outpost não, né? Mano, tudo para explorar é no andar de cima. Mas aqui embaixo tem o loot. Então eu vou tentar matar o máximo de loot. Subindo nos andares e garantindo a segurança do lugar. Quando se eu pegar isso aqui... Isso aqui pode me garantir... Mano, caralho. Tem bastante item de luxo. É interessante, velho. Estou em uma situação do dia aqui que o máximo de moral que eu conseguia é melhor, né? As janelas têm visão e tal. Seria um lugar legal, pô. Se eu tivesse tudo fechado, pô. Dá para construir tudo aqui. Meu, olha. Cádio de produtor labial. Caraca. Os itens que vale uma grana, tio. Essas paradas no mercador lá é topíssima. Eu preciso só meio tipo assim... Lá naquela outra cidade meio que ficou tudo meu, sabe? Eu preciso voltar lá e limpar a cidade e tudo. Eu não posso abandonar ela daquele jeito, não. Tenho medo do que pode acontecer, tá ligado? Aquela cidade que eu digo é aquela primeira região que eu estava lá, né? Eu acho que cidade é o bagulho inteiro. Beleza, faltou uma alheazinha. Fábrica moderna, mano. Tem zumbis por aqui. Pô, é engraçado que tinha nada, né? Itens de luxo, beleza. É interessante, mas... Não sei por que eu tomaria esse lugar, não. Apesar da visão, né? A visão é interessante. Cadê a igreja? Nem sei onde é que fica a igreja. Não deu pra entender muito bem qual que é a desses potes aqui, não. Mas tá valendo. Foi mais firula do que não sei o que, né? Beleza, vamos limpar uma fábrica aqui do lado. Não tá nem considerando mais o zumbi que tava aqui por perto. Ele deve ter saído. Mas legal é a garajenzinha, né? Mandei o meu carro pra dentro. Beleza. Fábrica limpa. Tem um armazém aqui em cima e um utilitário. O armazém e o utilitário são bem interessantes. Eu trocaria o meu táxi por um... Por um carro com um... Peraí, o último tá. É, um utilitário, ó. Sim, com certeza eu trocaria o meu carro por um daquele ali. Cabe mais gente. Porta-mala deve ser maneiro. Só não tem combustível. Só que talvez eu ache combustível aqui dentro. Bom que a Amy vai cuidando da região. E eu vou trocar o meu táxi por esse utilitário aí. Isso aqui já foi interessante. De cara... São três containers. Sem mais aquele ali. Eu precisava achar combustível mesmo. Aquele pra abastecer o carro. Senão também depois eu volto aqui. Eu vou na base e volto aqui. Não... Não vai ser um problema. Bom saber que tem um carro por aqui. Um carro de porta-mala grande. Blindado na frente. Exatamente o que eu precisava. Nossa. Bela facada. A cabeça do bichinho voou, velho. Ele tava sem gasolina. Que era o único problema. Mas a gente conseguiu já resolver esse problema instantaneamente. Abastecendo o utilitário. Vambora. Ah, tem um ponto de observação por aqui. Ah, é só isso ali, ó. Pera aí, Amy. Eu deixei coisa aqui. Opa. Caralho, não lembrava que eu tinha deixado coisa ali não, mano. Ainda bem que eu olhei. Ele cuida de tudo ali embaixo. Aquele posto eu passei por ele? Eu não lembro. Acho que não. Porque não tá nem marcado. Tem uma casinha ali. Pra lá tá a igreja. Vou ter que dar a volta maior pra ir embora. Moinho. Beleza. Tem uns lugares interessantes por aqui, ó. Caminhão militar. Beleza. Tem um caminhão militar por ali. Isso é interessante. Isso é bem interessante. Um caminhão militar. Temos um cemitério dando uma volta. E a casa verde desbotada. Beleza. Aqui tá a caixinha que eu podia pegar. Mas tem um caminhão militar ali, velho. Me pareceu um bom investimento de tempo aí. Mas eu vou ter que... Bom, eu vou ter que sair com um porto de gasolina. Ou ir andando também, né? Eu posso ir andando da igreja até ele. Deixa eu ver onde é que ele tá. É, eu vou ter que seguir a estradinha por um tempo. Tem bastante lugar por ali pra liberar ainda, hein? Eu não consegui enxergar. Nossa, olha quantas infestações. Nossa, velho. Olha quanta infestação, mano. Eu vou ter que passar a fazenda limpa ali. Tem mais um peixe lento por aqui. É, meus queridos. Cadê o militar? Vamos ver se ele tem combustível. Se vale a pena. Tem combustível, velho. Dá pra ir até... Puta, mas o utilitário é tão maneiro. E a viatura também é boa. Puta, mais um caminhão militar. Deve ter armas no porta-mala. Mano, acho que vale dar uma olhada no caminhão, hein? Vamos lá, vai. Entre o utilitário e o caminhão militar, eu prefiro o caminhão militar. O utilitário é maneiro, assim. Não entendam mal. Mas o caminhão militar, mano... É um caminhão militar, né, velho? Na teoria, ele tá pronto pra guerra. Olha ali. É, que nada teria, mesmo. É, que nada há. Tá morrendo bem desse bicho, você viu que eu troquei para os dois para ver se um dos dois tinha arma. Cara, tem essencialmente trailers ali. Vamos ali, vai. Vamos embora, vai. Ali tem uma agulha que eu preciso, tijolinho. 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 Meu Deus, velho, olha o tamanho, olha o tanto de lumbi que tá aqui Lascou, me prenderam Mano, que do nada, velho Mano, que do nada foi isso Beleza, vamos guardar nossos itens aqui de boa agora Tem que inclusive pegar um kit pro carro A Amy tem coisa também pra guardar Mais tejolinhos E aí, volta pro Joe Ui, o Miá machucou, velho Que merda, hein É, tem mais um ainda Ah, não, o Miá tá machucado desde aquela hora, velho Eu pensei que se ele ficasse ali, ele recuperava Mas eu acho que não Que merda, né Vamos arrumar esse caminhãozinho E o carrinho é topíssimo Ah, garoto, até parou de piscar Tá show Tá show Tá tudo show, velho Meus carrinhos tão novinhos Ah, esse aqui tá sem combustível também Vamos lá, pegar um tanquinho de combustível Eu tenho bastante combustível na base, né Poderia até converter um em combustível Eita, os caras tão passando por um surto Que merda Tem uma galera passando por um surto De peste É um pepino, velho Vai acabar sobrando pra quem não tem nada a ver com isso Pior que eu não tô cagando remédio pra ficar ajudando isso, não Meus queridos Base montada Veículo militar encontrado Mano, deu Nossa, deu tudo certo Quase deu tudo errado Quase com o bug deu tudo errado Mas no final das contas deu tudo certo Espero que vocês estejam gostando da série de verdade Se você tá Eu infelizmente tenho que ser chato falar de novo Mas o YouTube me ajuda muito Então deixa o seu like Deixa o seu comentário E principalmente compartilha Porque me ajuda pra caramba Que esses vídeos cheguem em mais e mais pessoas Pra que mais e mais pessoas que gostam desse conteúdo De séries Zerando jogos Zumbi e tal Possam encontrar aqui o canal Lembrando que está chegando Detroit É a próxima série aqui do canal Então não perde Queridos, é isso Tamo junto Um beijo Muito obrigado Até a próxima aí Au revoir Tchau 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 Tchau